Oi profetas, bem vocês? É eu aqui, esse museu invisível. Se parece que eu tô com a mesma roupa de alguns vídeos anteriores, é porque eu tô gravando tudo no mesmo dia, porque eu tô abastecendo, profeta. Então, já falando que, bem-vindos a mais um Dia de Veda. Tá tendo vídeo todo dia no mês de abril aqui no canal, então aproveita e se inscreve para os próximos vídeos, porque eu prometo que tá saindo muito conteúdo legal. E sem enrolação, eu vou responder hoje a tag Você Tem o Livro. Eu vi essa tag no canal da Kabuki, eu não sei quem criou a tag, eu vou deixar os créditos tudo aí na descrição, mas eu achei uma tag super legal, porque ela mostra muita diversidade da sua estante, meio que tipo um caça ao livro, assim. Vamos lá! A primeira pergunta é, você tem um livro infantil? Sim, eu tenho vários livros infantis. Coloquei aqui, é Goosebumps, não é um livro só, tipo, é uma série de livros de historinhas antológicas. O que marcou muito a minha infância são histórias de terror pra criança, e é muito legal, eu me assustava pra caramba quando eu lia, tinha livros que eu morri de medo, assim. Hoje em dia, se você ler, não é nada demais, é muito creepy, mas é bem legal mesmo. Dois, você tem um livro que você não entendeu? Não. Três, você tem um livro baseado em uma outra história fictícia, um livro que saiu de dentro de um mundo, sabe? Eu coloquei aqui que eu tenho os contos do Biddle Bardo, que é de Harry Potter, que é um livro de contos dentro do mundo de Harry Potter, mas que é J.K. Rowling, ou não sei quem escreveu. É pra gente comprar mesmo, então eu tenho os contos do Biddle Bardo. Inclusive, os contos de Biddle Bardo é o livro que tem o conto dos três irmãos de Harry Potter, que o Hermione lê e tal. Quatro, você tem uma série que você não finalizou? Muitas eu não finalizei da Kiss of Deception, e eu não sei se eu vou finalizar. Cinco, você tem um livro esgotado? Não sei, não faço a mesma ideia. Seis, você tem um livro em edição de bolso? Sim, eu tenho vários livros em edição de bolso. Eu tenho vários clássicos em edição de bolso, tipo The Shakespeare, essas coisas que eu roubei dos meus irmãos e tal. Pra todos os propósitos aqui, eu vou colocar que eu tenho as viagens de Gulliver em Pocket Size, porque é o que eu tô lembrando agora. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Não, acho que não, eu não sei, não me recordo. Você tem um livro ilustrado? Eu tenho vários livros ilustrados. Eu coloquei aqui uma história notável de Caçadores de Sombras, porque eu adoro os cartões florais que contam a história dos Caçadores de Sombras. Então, eu tenho esse, mas eu tenho vários, eu tenho graphic novels. E você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Oi? Dez, você tem um livro que foi adaptado pela TV? Muitos, inclusive Game of Thrones, eu tenho os quatro livros das Crônicas de Elefouco. Onze, você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Sim, alguns. Eu coloquei aqui o Stan Strong Ficando Forte 365 Dias do Ano, que é o livro da Demi Lovato. Doze, você tem um livro autografado? Sim, eu tenho o Come By Your Name autografado. Treze, você tem um livro de poesia? Sim, eu tenho vários. O que eu só faço com as flores da Rupi Kaur. Ainda não li, mas quero ler. Quatorze, você tem um livro com um selo de prêmio? Tipo, que foi premiado, alguma coisa assim? Eu não tenho livro físico, ele tá em e-book, mas eu tenho o The Hate U Give, que ele ganhou o prêmio de melhor livro do Goodreads e alguns outros prêmios aí, muito merecido. Você tem o mesmo livro em duas versões? Sim, eu tenho Quem é Você Alasca na versão em inglês, que é uma edição que é um lago e um coração. E eu tenho uma edição em português com ideia de aniversário e eu não tive o coração de me desfazer dessa edição. É uma capa muito linda de Quem é Você Alasca, que meio que parece quadrinhos. E é muito legal. Então, eu tenho essas duas versões de Quem é Você Alasca, do Jungle. Dezesseis, você tem um livro de contos? Eu tenho Language of Thorns, da Lei Bardugo, que é um livro de contos, mitologias do mundo griste, eu acho. Você tem um livro em outra língua? Eu tenho vários livros em outra língua, eu tenho muitos livros em inglês, eu acho que eu tenho mais livros em inglês do que livros em português, se for parar pra contar. Dezoito, você tem um livro que foi transformado em filme? Também eu tenho muitos livros que foram transformados em filme. Coloquei aqui As Vantagens Invisíveis, do Stephen Chibosky. Você tem um livro que é uma HQ? Você tem uma HQ? Eu tenho Watchmen, eu tenho Nimona, tenho várias, mas vamos colocar Watchmen aqui. E última pergunta. Você tem um livro escrito por dois ou mais autores? Sim. Mirror Mirror, que é escrito com a Carla Levine e com a Roe Coleman. Quando você planeja as perguntas, vai muito mais rápido. Eita, derrubei tudo ali. Então é isso, Profetas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like pro YouTube saber que vocês estão gostando do meu conteúdo. Como eu falei, se inscreve no canal pra receber próximos vídeos, porque tá tendo vídeo todo dia durante o mês de abril. Me sigam nas redes sociais pra vocês ficarem por dentro quando tem conteúdo novo aqui no canal. E eu vejo vocês amanhã. Tchau!